E aí, qual vai seu cardápio hoje? Vai ser aquele arroz temperado no alho, na manteiga e na cebola Na manteiga? É, na manteiga, para o alho ficar bom Aqui já está passando Aqui eu já estou passando o alho Só um pouquinho O arroz, gente, o que ela faz é nota 10 É bom o arroz que ela faz Aí, gente, eu vou comprar uma margarina dessas grandonas aqui E se você comprar essas latinhas miurinhas aqui Aí vai comprando, aí vai tirando dessa e botando nessa Para não meter, se você meter Vou colocar a colher suja, feita aqui A zeda Aí você pega uma dessas grandes Pega dessas pequenas, daquelas maiorzinhas Aí vai com a colher bem limpinha, sequinha Enche ela e coloca na geladeira Aí você tem margarina, você come um mês, dois meses Sem procurar Sem procurar que você compra dessas latinhas aqui Você tem mais prejuízo do que comprar uma das Uma dessas é 16 reais E uma pequena dessa daqui é 4 Fala quantas latinhas E enche Dessa daqui Se a pessoa for parar e analisar a nossa Ai, galera, agora é a cebola Ai, galera, pra não confiar em cima Como é que ela pronta o arroz dela, viu? Aqui, ó Quando eu tô com um pouco de prejuízo, eu faço só no alho, viu? Quando é um pouco de prejuízo, existe pouco de prejuízo Ou é a trívida que eu tenho prejuízo ou não tem Não existe nada Aí eu deixo o ar de na cebola passar Pega, eu sei que o sistema aqui é bruto, viu? Acho que o negócio aqui, minha amiga A outra nasce é essa daqui Da agora em dia A nossa rotina é essa daqui, ó Diariamente Agora é trabalhar Conforme, né? O que nós páscoa está A rotina Agora é essa O arroz O arroz O arroz O arroz O arroz Esse arroz temperado aí Que vai queimar Vai no cebola Vai no cebola Vai no cebola Dois segundos pra queimar Você tá falando um pouco mais pouco aqui Tem que ser rápido que vai queimar O arroz O arroz O arroz O arroz O arroz Tá gostando mesmo Eu já comi ela preparando aí Fica massa, galera Nossa rotina essa daqui, galera Agora é o dia a dia Que vai, o arroz Já não se separa Já continua com o arroz 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 Vai, mexa aí, mexa aí, mexa aí Mexa aí, mexa aí Vai, mexa aí Mexa aí Bota o sal Mexa Bota a pancada De sol Vem com arroz, vem lá com um arroz frio. Agora pega um arroz aqui, não vai dar. Não, vou vir lá. Não dá, não dá. Pega um arroz e joga água. Vai dar, né? Essa vasinha vai dar? Vai dar porque nós não pega muito arroz fora. a receita da cozinha é da Sofia tem macarrão, pai? se tiver nas compras você vai comprar mesmo pra pegar o macarrãozinho, não? pra pegar o macarrão, se tiver, tá ali pra baixo pra pegar o macarrão e o molho tem a sardinha aqui já, é mesmo Sofia se não fizer o pai, tu vai pegar lá o molho no mercado o macarrão e o molho quando você vai lá, já coloca água no fogo vai lá rápido, vai lá com ele com 11 horas você vai meio dia e sai pra escola, né? fazer o macarrãozinho mesmo aí você aproveita e traz outra sardinha pra que ela tá ali pra nós fazer um amelete tem amelete? não, mas tem que trazer a sardinha pode botar água ali, né Fih? pode botar, pode encher, sai a tampa essa boca, pra encher a panela bem correta eu tô vendo, ó mas ela tá viva, galera é o que falta essa parte, né Fih? pois é, galera, a nossa rotina é assim no dia a dia agora tá bom, mais de água aí? pode botar um pouco mas essa água vai escorrer também? vai então pode botar mais água aí tem que dar uma água só se esse bujão não secar hoje, né? é só mas secar não tem problema não mas não sei se... ó, não tá bom, porque ele não vai vazar pois é, galera a nossa rotina é essa, viu? vamos lá corre lá, se inscreve dá like quem não for inscrito se inscreva, né Sofia? é que ó, a batalha agora só eu mas Sofia e o... e o... e o padeirinho que a Camila parece que desistiu do canal da família animada parece que ela agora só vai seguir carreira sólida dentro dela que ela não quer mais filmar, né? aí mas não vai parar de ter conteúdo tem dona Sofia aqui vocês gostam muito dela e pronto não é porque a ovelha sai do rebanho não vai perder o rebanho não, né? ela não quer gravar mais aí ninguém espera mais com o Camila no canal família animada que ela... tudo indica que ela parece que ela mesmo... ela mesmo caiu fora ela mesmo se irmou disse que não vai gravar mais só vai... vou gravar por dela agora que o canal dela monetizou e... eu não sei não sei qual é eu vou esperar uns dois dias se ela vai ainda gravar ou não se não for, gente eu não posso fazer nada vocês que gostam muito dela aí pode seguir ela no canal dela também da sua padinha mas o canal família animada é eu, ela aqui e o Padeirinho que é o nosso produtor que ele tá trabalhando com a gente agora ele faz parte do canal agora quem assiste ele aí ele faz parte do canal, gente é nós... eu acho que vai ser só nós três mesmo porque a Camila parece que desistiu a Camila tudo indica que não vai gravar mais ela mesmo que tá desistindo ninguém tá colocando pra fora é o nosso filho é ela mesmo que tá desistindo agora por que eu não sei aí só quem sabe é ela não é os problemas dela que ela já é de maior ela vem resolver a vida dela mas eu sei que o canal família animada vai continuar e vamos ter muita brincadeira aí viu galera que o menino ali ele já teve canal também já assistiu um canal aí ele desistiu mas agora ele entrou com a gente não, desde o começo que ele tá com a gente só que agora ele é faz parte, ele é um membro do canal agora viu? vamos lá, quem for membro muito obrigado quem não for vamos ser membro da ajuda a família animada tem um super chato aí gente tem a caixa postal se inscreva e dá o like aí e qualquer dia galera e nós vamos ver e agora em diante vai ser ele quem vai fazer o menino o membro da gente que vai fazer que eu não entendo e ele entende de tudo ele quem vai programar ela viu? e qualquer dia eu vou gravar eu fazendo esse bolo de macaxeira pra vocês só que eu gosto de bolo de macaxeira vamos ensinar a macaxeira em outro lugar de massa pronta está mais fácil que é uma xícara de chá aproximadamente 20 ml de leite gelado 3 ovos inteiros 2 colheres de sopa aproximada 40 gramas de manteiga ou margarina aí tem aqui tudo já vai receitinha e é mais fácil não não vamos fazer esse bolo aí vou trocar vou deixar vou trocar se for botar agora vai ficar no meio do caminho o bolo aí só não aí vamos lá se inscreve e dá o like aí galera viu que só eu e Sofia e o padeirinho agora